Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegou, chegou, sexta-feira velha de guerra, é a dica que eu sempre dou. Tira sexta-feira pra relaxar porque o final de semana vai ser tenso, porque no sábado já tem Flamengo e Atlético-Paranense, Atlético-Paranense-Flamengo, já que o jogo é na Arena da Baixada, sempre é um jogo tenso, sempre é um jogo muito difícil. O Furacão tem um histórico muito positivo contra o Flamengo em casa, precisa voltar a ser soberano nesses duelos, né? Tem duelos específicos que a Arena da Baixada sempre fez muita diferença contra o São Paulo e contra o Flamengo, então mesmo com momentos de oscilação nas últimas temporadas, acho que esses duelos precisam ter um peso diferente na temporada e o time precisa entregar. Então, fica o incentivo, vá até a Arena da Baixada, faça sua parte, apoie o time, que vai ser muito bem-vindo qualquer tipo de apoio nesse momento que o time busca se encontrar na temporada, que o trabalho do Carelli busca se encontrar dentro de um cenário que já foi de muito mais dificuldade com o Alberto Valentim. O Carelli, em três jogos, conseguiu duas vitórias, duas vitórias em Copas, né? Ainda precisa conseguir esse primeiro êxito no Campeonato Brasileiro, óbvio que a gente espera que seja o mais rápido possível, mas a gente entende que o jogo contra o Flamengo é muito difícil, então vou pedir para você se inscrever no canal, deixar like, enfim, todo aquele ritual, os comentários são muito importantes e, obviamente, mandar um abraço para os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Cara, o advogado do canal vem ajudando muito a gente a mandar um salve para o Arnubak, Evolução Pisos, KTO, que a gente tem um código lá, três pontos, United Gym, a academia no Água Verde, na Água Verde, da Água Verde, de Água Verde, enfim, é uma academia que tem um projeto muito legal, então vem comigo da mesma maneira que os patrocinadores estão, porque a gente vai, ó, entrar na maquinão do tempo, beleza. Paramos na terceira rodada, assim como vai ser esse Atlético Flamengo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, vocês lembram onde foi esse jogo? Um jogo muito importante também, um jogo que teve um peso muito grande para a temporada do Atlético, talvez um dos jogos mais importantes, assim, da temporada do Atlético. O Atlético saiu dos seus domínios, o Atlético já tinha vencido os dois primeiros jogos, né, tinha vencido do Juventude em Caxias do Sul e do América Mineiro na Arena, saiu dos seus domínios para ir visitar o Grêmio, o Super Grêmio, né, era um Grêmio que no final da temporada acabaria rebaixado, mas naquele momento era um Grêmio muito hypado com personagens ali, eu lembro muito de uma fase muito boa do Ferreira, né, e naquele momento o Atlético estava brigando pela liderança, tudo mais, diferente dessa temporada onde o Atlético não somou pontos, mas teve um fator naquele jogo que eu considero muito importante e de certa maneira inesquecível, né, que foi a influência do treinador. O Atlético é um clube que dificilmente consegue reconhecer o valor do treinador, consegue reconhecer o peso que o treinador tem ali dentro de uma estrutura, sabe, e naquele momento o jovem Antônio Oliveira ainda muito questionado pelos curtos resultados, né, tinha ganhando de 1 a 0 a maioria dos jogos ali da primeira fase da Sul-Americana, da Copa do Brasil, até mesmo do Campeonato Brasileiro, então ainda existia uma cobrança em relação ao Antônio, um português que apresentava muito conteúdo, apresentava muito repertório, mas também tinha defeitos, e naquele momento que a defesa do Atlético foi muito elogiada, o Antônio criou um ferrulho ali pro primeiro encontro do Atlético com o Thiago Nunes, né, o Atlético acabou ganhando do Grêmio 1 a 0, gol do Matheus Babi, mas o que mais chamou a atenção foi o Atlético ter entrado com três zagueiros, uma novidade pra aquela temporada, um esquema pensado pra este confronto especificamente, e dá pra dizer que mesmo com grandes atuações do Vitinho, do Nicão, do Marcinho, jogou muito bem aquele jogo, o Abner jogou muito bem aquele jogo, o próprio Babi, mas acho que a defesa foi o ponto central, né, eu lembro que até no dia seguinte o Antônio foi no Bem Amigos com a Nádia e tudo mais, e jornalistas que nem faziam ideia de quem era o Antônio, de quem era o Zé Ivaldo, todo mundo elogiando esses personagens do Atlético, foi até engraçado, o tempo passou, o Antônio não continuou, o Antônio preferiu que não continuasse no Atlético, né, e desde então eu não lembro de outro jogo que o treinador tenha feito tanta diferença, que o repertório do treinador tenha feito tanta diferença, porque eu tô falando isso quase um ano depois, que na mesma terceira rodada do Campeonato Brasileiro, só que agora é contra o Flamengo, é, a gente tem um jogo muito difícil, a gente tem um jogo pra se recuperar, um jogo símbolo na temporada também, né, jogos contra esses times melhores acabam sendo muito marcantes, e tá na mão do Carilli, cara, acho que o Carilli é o personagem central desse confronto, sabe, o Carilli sempre muito estudioso, o Carilli que antes de acertar com o Atlético, já deixava claro seus métodos de análise, seus métodos de, cara, como eu posso fazer a diferença aqui como treinador, né, e obviamente com a quantidade de ferramentas que o futebol, ele acaba proporcionando, o treinador tem mil maneiras de analisar o adversário, mil maneiras de entender pontos fracos e pontos fortes, algo que equilibra muito o jogo, né, não é só contra o Atlético que equilibra, mas a favor do Atlético também, então, tenho certeza que a comissão técnica do professor Carilli toda tá sentada lá, estudando, pensando, mas é um professor Carilli que, como eu falei, desde o início ele mostra que o estudo vai fazer parte do trabalho, né, algo que a gente não via com o Valentim, que era essa constância, que era essa regularidade por parte do treinador, agora acho que com o Carilli a tendência, a gente vê um treinador mais desequilibrante, como em algum momento foi aquele homem ali, tal de Paulo Autori e, pra mim, ídolo da instituição, né, o Carilli, cara, ele deixa muito claro esse método de estudo dele, por exemplo, a partir do momento que contra o último jogo, Tocantinópolis, a gente faz dois gols na mesma maneira de uma jogada que foi trabalhada e destacada pelo jogador, né, o Vitor Bueno, ele fala na entrevista coletiva lá que ele dá, cara, o Carilli é um cara muito sério, o Carilli é um cara muito firme, sabe muito o que quer e tem muita clareza de passar essas ideias pra gente, então, dá uma segurança você saber que o treinador, que é uma peça central, é um personagem central desse contexto, ele tá tendo diálogo com o grupo e esse diálogo tá tendo efetividade, esse diálogo tá fazendo efeito ao ponto de jogadores serem potencializados, jogadores estarem atuando de mais de uma forma ali de jogar, sabe, a gente vai falar dos esquemas táticos, mas tá potencializando o jogador ao ponto de ele fazer gol, isso é importante e tudo mais. Eu vejo o Carilli assim como, talvez, tirando Autori assim, o melhor técnico que tem treinado o Atlético nos últimos anos. O Thiago, óbvio, precisa se provar fora do Atlético, óbvio que o trabalho do Thiago foi o melhor, isso é indiscutível, mas enquanto o Thiago não se prova, parece que foi quase um período de sorte ali muito grande por parte do Thiago Nunes, né, que não consegue repetir esse trabalho no Grêmio, não consegue repetir esse trabalho no Corinthians, sabe, mas a expectativa é muito grande pra que o Carilli pode arrumar, né, a gente até já conversou de algumas possibilidades, acho que a alternância tática que gera mais expectativa acaba sendo Marlos e Teran juntos, né, uma alternância que a gente espera ver pela qualidade dos dois jogadores, mas nenhuma certeza da efetividade também, até porque o ponto de comparação que ele tem foi lá no final do campeonato com o Corinthians, então ele validou uma maneira de jogar, algo que ele ainda não encontrou, pra depois buscar alternância, mas ele pode jogar com o Coelho no meio, ele pode pensar num ataque mais leve ou até mesmo num ataque mais pesado, cara, é algo que a gente não cogita, mas em algum momento, tendo a força que a gente tem pelos lados, por que não pensar em Romulo e Pablo, quem sabe, por dentro, pra prender a zaga do Flamengo, uma zaga que constrói muito bem, né, então gerar um aumento de pressão, pode jogar com Marlos e Teran juntos nessa frente, pode jogar com Vitinho mais à frente, com Sirino mais à frente, ele tem muitas peças, né, ele tem muitas possibilidades, eu vejo o Carilli com o grupo mais rico que ele já trabalhou, assim, vejo o Atlético oferecendo um elenco melhor até do que ele tinha nos seus melhores momentos de Corinthians, então a gente vai ver o repertório, a gente vai ver a qualidade do treinador, sabe, e como o treinador pode decidir os jogos, cara, isso pra mim é inegável, eu tô lendo o livro do Abel Ferreira e tô apaixonado, os métodos, as maneiras que ele conseguia desmembrar cada adversário, até a famosa história do jogo contra o River Plate pela Libertadores, que comissão do Abel Ferreira em poucos dias lê o livro do Marcelo Galhardo pra tentar buscar algum ponto fraco em relação àquele River Plate, sabe, então, cara, ele vai enfrentar um treinador que eu acho muito bom, que tá conseguindo recuperar o Flamengo, que é o Paulo Souza, né, é um treinador que tem ideias bem complexas também, tá tendo um trabalho pra botar essas ideias em prática, mas fé no trabalho do professor, fé no trabalho que tem tudo pra dar uma resposta muito legal, o professor Carilli é um personagem muito legal, cara, um personagem muito estudioso, e vamos ver se a gente convence o Mário Celso Petralha de vez, né, cara, treinador faz diferença, treinador faz muita diferença, mano, se o Atlético tivesse começado a temporada do Carilli, eu não sei onde a gente estaria, e eu acho que é muito difícil você não ter esse pensamento, sabe, talvez o Atlético poderia ter mais uma taça, seja de Recopa, seja de Campeonato Paranaense, óbvio, a gente vai ficar no talvez pra sempre, né, a gente não vai saber o que poderia acontecer, mas que o Carilli seja o início de uma mudança em relação à visão dessa posição de treinador no Clube Atlético Paranaense, rapaziada, tamo junto é a nós, viu, forte abraço!